Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou trazer um brinquedinho pra vocês aqui, né? Esse, como ele chama aqui, enchufe inteligente, né? Essa tomada inteligente da Xiaomi. Então, bom, não tá querendo focar, né? Tem que me passar raiva aqui a câmera agora, mas enfim. É um Smart Plug via Wi-Fi, né? Um chofer via Wi-Fi. Um unboxing dele aqui. Então, a gente não tem nada demais aqui. É a primeira vez que eu abro a caixa e ligo ele, viu, galerinha? Então, vocês podem ficar tranquilos que a experiência que vocês vão ter da primeira vez é a mesma que a minha. Na caixa aqui, já pode ver que não tem nada dentro mais. Acabou. Alguns manuais aqui, né? Aquelas coisinhas que a gente não usa pra nada na vida. E aqui tá o famoso plug. Ele tem um botão aqui, eu acho que é pra fazer... pra ligar e desligar manualmente, caso você não tenha algo com Wi-Fi perto ou conectado, né? Algo do gênero. E tá aí a tomada e mais nada. Uma tomadinha simples e fim de conversa. Mas como é que conecta esse bichinho aí? Ele tem um plástico, ó. Viram aí? O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar ele na tomada. E já vou entrar no programa pra poder ensinar vocês como configurar esse bichinho bonitinho aqui. E no final eu vou mostrar um truque pra vocês, que é o que eu tô fazendo na minha casa. Pra vocês entenderem a função, né? Por que que eu quero isso aqui? Qual é a coisa legal que eu tô fazendo aqui? Pra gente ter uma... uma coisa... uma domótica, entre aspas, bem interessante. Então vamos lá. Bom, Lery, eu tô aqui no meu tablet de sempre, nosso velho e confiável tablets. E no meu tablet o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu Google Play e colocar lá o aplicativo Mi Home. Obviamente eu já tenho ele. Nós já temos aí... tem até uma atualização, ó. Vou fazer depois, tá? Nós já temos aí alguns outros vídeos no canal sobre esse aplicativo. E eu vou abrir ele aqui, então. Infelizmente, ele só funciona nessa orientação. Não sei por que que os caras tanto insistem em forçar uma orientação de uma coisa, mas enfim. Tá aí. Bom, vamos lá, então. O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui em cima nesse maizinho, tá? Obviamente, eu já tenho minha casa criada, meus cômodos criados, tá? Minha conta criada nesse aplicativo é um aplicativo da Mígia. Mas já tem algumas coisas. Caso você não tenha, mesmo que não tenha nada, nenhuma coisa aqui, você vai fazer basicamente a mesma coisa. É que vim aqui adicionar alguma coisa, tá? Vamos vir aqui, então, e avançar. Um pouquinho de obrigado. E que deficiou? O que que ele queria? Ah, eu nem li. Bom, nada não. Ah, aparelho, deixa eu ver. Aparelhos o que aqui? Não. Aparelhos o que aqui? Não. Aqui, esse controle de alguma coisa. Eles forçam a nossa orientação de uma maneira. Fazem o redimensionamento porco da tela e a gente é obrigado a ficar adivinhando essas coisas aqui. Bom, eu vou ver aqui, então, o Mi Smart Plug Wi-Fi. É o que eu tenho. É esse produto. Ele, aparentemente, ainda não achou. Mas ele fala aí, ó, aperta e segura o botão por cinco segundos até o indicador ficar amarelo. E tudo bem. Ele tá piscando o amarelo, tá? Eu não sei se é exatamente isso que ele quer dizer. Mas eu vou apertar por cinco segundos aqui e vou esperar. Tá, vamos ver o que que acontece. Um, dois, três, quatro, cinco. Nada. Tá, operação confirmada. Vamos ver de conta aqui. Fim que fez. Vamos ver o que acontece. Não é que não fez nada. Ele deu como se fosse uma... Ele tá piscando amarelo, ele deu uma paradinha de piscar e voltou a piscar amarelo, né? Eu acho que ele pode ter feito alguma coisa. Vamos ver o que que acontece aí. Se ele vai funcionar. Tá, vocês viram aí que não deu certo. Vamos tentar de outra maneira aqui. É... Aqui apareceu uma Wi-Fi nova, essa Schwangme Plug HMI. Provavelmente vai ser ele. Vamos tá conectar nesse Schwangme Plug aqui, vamos ver o que acontece. Aparentemente nada, cara, que até sumiu agora. Vamos ver se aqui a coisa muda de figura. Conectando. Bom, isso. Eu tava esperando isso aqui, ó. Ele percebeu que não tem Wi-Fi. Não, não... Perdão. Não tem internet, né? Porque, obviamente, não vai ter. Mas eu vou manter a conexão Wi-Fi mesmo sem sinal de internet. Tá, eu tava esperando aparecer aquele aviso pra vocês pra gente poder ver se funciona agora. Vou continuar digitalizando agora nessa Wi-Fi pra ver se ele encontra. Bom, galerinha, depois de muito insistir, desligar, ligar, reiniciar, eu não sei o que ele tava fazendo, mas... Vamos ver que ela vai recapitular. Eu vim aqui, conectei na Wi-Fi... Que esse nome esquisito aí, Shuangmi Plug e tal, né? Que é a Wi-Fi da própria tomada. Mandei fazer o equipamento de pesquisar de novo e me apareceu isso aqui. Como eu tô conectado nele, obviamente, nós não estamos em uma Wi-Fi com internet nem nada. Então, ele pede pra conectar-se a outro ruteador. E nesse momento eu vou escolher aqui a Garcia, né? Porque ela não serve, não pode ser de 5 GHz e nem deve e nem quero, né? Aí eu consegui colocar minha senha. Tá difícil de digitar e falar. Coloquei minha senha, dei um OK aqui. Vou clicar em aceitar a política pela cidade. Vou clicar em avançar. E, teoricamente, agora deve funcionar. Eu vou ser bem sincero, galera. Não sei por que deu errado. A instrução é essa. Esses tipos de coisas que a gente tem que conectar e configurar. Cânera, roteador, stream. Smart. Que não é smart. Né? Às vezes dá alguma... Acho que vocês viram aí o vídeo da lâmpada que eu fiz também da Xiaomi, né? Então, olha só. Onde que eu quero pôr? Eu quero pôr neste cômodo que eu já tenho. Tá? Eu quero renomear o dispositivo. Eu vou colocar o nome dele pra... Aquecedor... Aquecedor já está C. E... Basicamente é isso, tá? Então vamos iniciar. Eu concordo, porque eu soube era concordar. Bom, agora aqui vamos fazer algumas coisinhas que eu sempre faço, né? Cadê? Configurações adicionais. É aqui. A operação de segurança. Habilitar a senha. Vou pôr uma senha que eu coloco pra minha casa inteira aqui. Aliás, todos os postos que eu tenho na casa tem uma senha. Vou habilitar meu digital pra eu poder usar digital quando eu quiser modificar o estado disso aqui. Então agora eu tenho que ter a senha pra poder modificar esse estado, né? Eu quero ver se tem alguma atualização. Só se já está atualizado. Beleza. Indicador settings. Se a luz, né? Tem uma luzinha nela, se ela vai ficar funcionando. Não, eu não quero que ela funcione. Eu quero que ela fique desligada sempre. Não é nem por economia de energia, mas sim por ser mais discreto, tá? Tá feito. Tá funcionando, tá? Nós podemos então fazer um agendamento aqui pra falar o horário que vai ativar, desativar. Nós podemos uma contagem agressiva, né? De quanto tempo que a gente quer pra ele... Eu queria que você pode colocar ligar ou desligar também. Ou seja, deixar ele ligado por tanto tempo ele vai desligar. Só que o que eu quero fazer, eu quero que bom... Pode fazer o manual dela, então tá desligado. Tá ligado, né? Só que o que eu quero fazer é o seguinte. Vamos vir aqui no quarto do Júri César, correto? Nós temos isso no quarto do Júri César. Então, o que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero fazer uma automação. A gente vai pegar esse sensor daqui. Se ele tiver... Deixa eu mostrar pra vocês verem como é que foi. Eu vou pegar então o sensor do quarto do Júri César. Se ele tiver pra baixo de 15 graus, certo? Cadê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer e ligar o nosso aquecedor. Então, tá aqui, ó. Se pra baixo de 15 graus, no sensor de temperatura, então ele vai ligar essa tomadinha. Nela eu vou ter ligado no aquecedor, tá? Um... Só que eu não quero o dia inteiro isso acontecendo, porque eu quero que isso aconteça quando ele for dormir. Então, eu vou pro período vigente. Iniciar... O dia inteiro não. Eu vou iniciar aqui às 10 da noite. E vou terminar às 8 da manhã, que é o tempo que ele está no quarto. Oito da manhã é o dia seguinte, obviamente, né? Então, tá aí. Ele tem o período vigente. Tá? Às 10 horas e às 8 da manhã. Se ele for pra... Se ele estiver abaixo de 15 graus, ele vai ligar o aquecedor. E... Vamos por o nome que eu quero aqui. Lig... Opa. Ligar. Aquecer. Aquecer. Tor. JC. De noite. Beleza? Na verdade, agora isso aqui... Eu posso até mudar aqui só um pouquinho. E ficar por exemplo, 14. Quer dizer, se ainda ficar 14 durante o período vigente, o mesmo período. Atenção aqui primeiro, né? Das 10 da noite até... Às 8 da manhã do dia seguinte. Ele vai me avisar. Ou seja, se durante a noite ele baixar pra 14, eu sei que alguma coisa tá acontecendo, né? E ele vai me vibrar o telefone, manda a notificação. Então, aqui nós temos que ligar o aquecedor do Júlio César de noite. Quando abaixar de 15 graus, ele vai dar o aquecedor. Só que eu não quero que o quarto fique muito quente também, porque o choque térmico é um problema. Então, eu vou botar aqui no quarto do Júlio. Vou colocar... É... Higher Dam, então. E quando chegar... Se eu coloquei 15 graus, eu acho que eu posso colocar, não sei... É... 20. 20 graus é uma boa temperatura. Se ele chegar a 20 graus, eu quero que faça o Turn Off. Ou seja, se for maior de 20 graus, que ele desligue o aquecedor. Quero o período vigente. O mesmo período, obviamente. Então, eu vou pôr aqui 10 horas da noite e aqui eu vou pôr 8 horas da manhã. A mesma coisa. E com isso, eu vou salvar. Eu vou ligar aqui... Vou colocar aqui o nome também. Desligar. Aquecedor. Jc. De noite. Ou seja, aqui agora eu tenho o quê? Eu tenho um controle de temperatura do quarto do meu filho, que é abaixo de 15 graus durante o tempo que ele está do dia. dormindo, vai ligar o aquecedor e quando chegar aos 20 graus, ele desliga. O aquecedor vai ficar ligado entre as temperaturas. Tá? E... Se por acaso eu ainda baixar de 15, até posso subir aqui que era a próxima coisa que eu queria falar. Ou se... Eu quero que quando qualquer uma das condições for atendidas, tá? No caso, eu vou adicionar outra condição. Coloquei qualquer uma das condições for atendidas. Também é sobre isso aqui. E agora eu quero pôr um Higher Day. Se ele chegar a 21 graus, eu sei que algo está passando, né? Então eu vou salvar aqui. O que acontece? Agora aqui eu tenho duas condições, né? Então, quando qualquer uma delas for atendida. Eu posso tocar as duas, por exemplo, tá? Então, quando qualquer condição for atendida, ou seja, a gente vai abaixo de 14, 15 de 21, eu sei que ou ele não ligou ou ele não desligou por algum motivo. O telefone vai tocar e vai me fazer uma notificação. Mas enquanto isso, ele vai ter aqui o ligar e desligar automático pra ficar mantendo a temperatura do quarto entre 15 e 20 graus. Assim eu consigo controlar a temperatura do quarto do meu filho com o aquecedor desses normais que a gente tem aqui, que não é smart nem nada, tá? Então, eu automatizei agora a temperatura do quarto do meu filho com esses dois bigolinhos aqui. Com o sensor de temperatura e o atuador, que é a tomada inteligente. Se vocês não perceberam aqui, eu morei em Goiânia e Palmas, então eu posso dizer pra vocês, ali é muito quente. Nós podemos fazer a mesma coisa, só que na lógica inversa. Eu vou ligar o ventilador pra controlar a temperatura, ou até eu posso ligar um umidificador de ar de acordo com a... Se vocês não viram aqui, eu vou adicionar aqui agora, né? Eu vou colocar aqui, tanto faz aquela opção. Quando eu vier aqui, se vocês receberam, eu tenho dois Highers e dois Below. Ou seja, dois acima e dois abaixo, tá? Só que o de os dois, as duas opções que estão mais embaixo aqui, eles são pra umidade. Porque isso aqui é um higrômetro, ele também mede a umidade do ambiente. Então, pra lugares secos, por exemplo, que você usa um umidificador, você pode colocar isso aqui pra desligar e ligar o umidificador de acordo com a necessidade. Você nem vai começar a noite se afogando de tanta umidade e de manhã já tá seco demais porque aquela umidade já foi pro ar, né? Pro espaço. Porque o umidificador liga, funciona, acaba a água e desliga sozinho. Não, você pode controlar, ligar e desligar ele ao seu antojo aqui. Você vai escolher quando você quer, qual é o parâmetro de umidade e temperatura, tá? Então, eu trouxe esse vídeo pra vocês, como configurar o Smart Plug, como fazer uma automação pra sua casa num vídeo só, tá? Eu poderia ter dividido em dois vídeos, mas eu acho que fica mais legal e completo assim. Não ficou um vídeo grande na minha opinião, tá? E aí nós temos, então, agora o nosso novo brinquedinho pra automação aqui, onde eu controlo a temperatura do quarto do meu filho pra poder deixar ele ter uma noite mais agradável, correto? E isso também pode ser feito, obviamente, no Brasil com umidificador de ar, com ventiladores, né? Lógico, lembrando, você vai deixar o ventilador ligado numa certa velocidade, numa certa configuração, etc e tal. Tem que ser, principalmente, talvez, mais comunzinhos, porque os mais chiqueiros que tem no Brasil, eles têm que ficar ligando quando o pano é tomada. Tem que apertar o botão, né? Não pode deixar ele ligado direto. Direto, perdão. E talvez não funcionaria. Se você tem alguma dúvida sobre como eu cheguei nesse programa, mais uma vez, é porque quando você baixa o programa e abre ele, ele te pede pra fazer uma conta. Ele te indica como fazer uma conta pra esse aqui, você pode ligar com o Facebook, com o Google, com o Gmail, com o seu próprio e-mail, se você quiser. Faça a sua conta, você já vai ter uma casa, obviamente, aqui, e você cria seus cômodos, tá? A gente vai ter aqueles presets lá pra você escolher algum cômodo, escreveu o nome que você quer, e vai montando a sua casa aqui. Nós temos aqui, no caso, a minha casa, dois cômodos, né? Por enquanto. Então, galerinha, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado aí da nossa configuração do Intufe Automático e da nossa automação. E espero que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.